Olá, a Revolução Farroupilha passou para a história como uma das revoltas por liberdade no Brasil na época do Império, no século XIX. Segundo os livros tradicionais, o movimento começou em protesto aos altos impostos cobrados nas charqueadas da região sul e queria independência em relação ao governo central. Estudiosos sobre o tema consideram a Revolução Farroupilha uma guerra civil, já que colocou os sul-riograndenses uns contra os outros. Mobilizados a se rebelarem contra os imperiais, os Farroupilhas, liderados por Bento Gonçalves, tomam o poder em Porto Alegre no dia 20 de setembro de 1835. Mesmo com a retomada do controle da capital pelo Império, os revolucionários proclamam a independência do Rio Grande em 1836. Nós que compomos a primeira brigada do exército liberal, devemos ser os primeiros a proclamar a independência desta província, a qual fica desligada das demais províncias do Império e forma um Estado livre e independente, com o título da República Rio-Grandense. Viva a República Rio-Grandense! Viva a República Rio-Grandense! A Revolução Separatista, que durou praticamente 10 anos, foi o mais longo confronto civil armado do país. Ao longo da guerra, ocorreram 118 confrontos entre os farrapos e os imperialistas, com 59 vitórias para cada lado. Não foi uma guerra nos moldes clássicos, com táticas que se assemelhavam às guerrilhas. Os números de mortes em combates não são precisos, mas se estima que morreram 3.400 homens. A revolta terminou em fevereiro de 1845, a partir da assinatura de um tratado de paz estabelecido entre os oficiais republicanos e Duque de Caxias, líder do Império. E para analisar o contexto histórico da Revolução Farroupilha, nós convidamos para o debate de hoje do Mobiliza o jornalista e historiador Tal Golim, o presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, Rod Borghetti, e o historiador Moacir Flores. Lembrando que você pode acompanhar o Mobiliza também ao vivo pelo site da emissora no www.tve.com.br através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Tudo bem. Os motivos apresentados pelos livros de história para a instalação da Guerra dos Farrapos apontam duas razões principais. A derrubada de uma política autoritária e centralizadora e melhora nas esferas econômica e social. E eu começo perguntando para você, Tal, quais são os outros interesses em jogo? Bom, você costuma pontuar, obviamente existiam reivindicações bastante precisas, mas essas reivindicações eram comuns, por exemplo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da representação política. Eu entendo que o protesto armado, que nós chamamos equivocadamente de Revolução Farroupilha, ele estava no bojo de uma grande disputa de um país que estava surgindo. Nós jamais podemos esquecer que o Brasil começa em 1822. Então, o que está ocorrendo, esse ciclo das revoluções, das revoltas, das disputas, das elites regionais, estão neste contexto. Aqui no Rio Grande do Sul, os partidos que existiam, eles vêm de uma tradição colonial, que vai se formar como o surgimento do novo país em partido. Vão se formar dois blocos que nós mencionamos chamar dos moderados ou dos conservadores e um espectro liberal que também não existia uma unidade, como nós percebemos hoje. Doutrinariamente, os homens, digamos assim, não andavam com os princípios na cabeça. Quer dizer, você tem que analisar os homens pelos seus atos. E é nesse contexto que estas facções, que eram três facções farroupilhas, nós tínhamos os farroupilhas monarquistas, os farroupilhas com um perfil mais liberal, e os chamados farroupilhas exaltados, que também eram uma espécie de um ninho de gatos, porque iam desde um alinhamento com o Prata até o separatismo. Então, não existiam, digamos assim, homens que se dirigissem por um programa explícito através de um longo debate de formação, de organização política. Isso estava no âmbito dos interesses de classe. O que existia? Esse partido, essas facções que nós classificamos como as facções farroupilhas, elas também eram altamente divergentes entre si. As duas principais, que também se chamava, depois, lá no Congresso da Alegrete, a majoritária e a minoritária, elas tinham pendengas, às vezes, com desavenças maiores que os próprios farrapos com outros homens, digamos, vinculados ao Império. E o restante do Rio Grande do Sul, essas facções, na verdade, elas constituem uma minoria no Rio Grande do Sul. As outras facções, nós podemos dizer que estavam em um grande campo de apoio ao gabinete, que era um gabinete liberal. Esse é o outro grande equívoco, quer dizer, a Revolução Farropilha, ou a Revolta Farropilha, ela não foi contra essa ideia de império conservador. Porque o que nós tínhamos, na verdade, era um gabinete de perfil liberal, coordenado dentro dessa formação do novo país. Então, o que está em disputa nesse momento? O que está em disputa é a hegemonia de poder, essas classes disputando o poder. Então, o Rio Grande do Sul, ele vai ocorrer o quê? Porque essas relações que estabelecem aqui, elas tinham um vínculo, porque a decisão central, como ocorre no Império e pelo formato do modelo político da época, dependia da nomeação do poder central. Então, todos operavam lá no poder, para ver como isso é antigo, todos operavam lá no poder central para ter a indicação, basicamente, era o presidente da província. Então, a disputa, e pela cultura, pela formação da época, essas disputas estão nesse campo. Então, é disputa política, há uma disputa econômica, mas antes da taxação do charque, tem algo muito mais sério para essa oligarquia de um perfil latifundiário, mais um perfil de fronteira, que são as discussões sobre a taxação da terra que eles não admitiam. Vamos pegar essa linha, professor Moacir, na verdade, essa revolução foi dos estanceiros, dos proprietários, ou foi uma revolução do povo? Porque se diz que o governo na época era ditatorial, e, portanto, essa guerra era centralizadora. Eu faço duas etapas. Primeiro, uma sedição, que é a derrubada de Braga. Por que isso? Porque, como disse o tal, havia uma relação com o gabinete do Fejó. O Fejó, o padre Diogo Antônio Fejó, era chefe do Partido Farroupilha de São Paulo. O Partido Farroupilha existia em todo o Brasil. São os jacobinos que querem a mudança pela revolução. Eles são liberais, mas liberais jacobinos. Existem os liberais moderados monarquistas, que querem através de leis, e os moderados republicanos, que também querem mudança através de leis. O maior grupo de liberais são os moderados monarquistas. E o que querem os liberais? Eles querem mudança quanto ao tipo de governo, uma nova constituição, para terminar com o poder moderador. Que o poder moderador, para eles, era a ditadura do poder executivo. Podia dissolver a Assembleia. Eles querem a autonomia provincial. A ideia de federação que está em todo o mundo. Em todo o mundo. A partir da independência dos Estados Unidos, todo mundo queria a federação. Enquanto que nós tínhamos aqui um governo centralizado. Tudo era resolvido na corte. Por exemplo, para calçar uma rua, tinha que pedir licença à Câmara. A Câmara Municipal pedia ao presidente da província, que pedia ao ministro do interior, lá no Rio de Janeiro. Aí voltava tudo. E quem que terminava pagando o calçamento era o proprietário das casas. Nem o município pagava, nem ninguém. Isso, qualquer coisa que se quisesse fazer, levava de um a dois anos para tomar uma decisão e voltar até aqui. Então, eles queriam uma autonomia.